Hora certa, Anapan, agora 11h44. Vamos falar de um assunto triste internacional, porque um ataque suicida no centro de ensino em Cabu, capital do Afeganistão, deixou 53 mortos e 110 feridos. Vamos chamar agora o nosso correspondente internacional na Europa, o Luca Bassani. Bom dia, Luca, seja bem-vindo para falar dessa notícia triste, essa tragédia. Já se sabe aí qual foi a causa dessa tragédia? Pois é, Cláudia, bom dia a você. A gente viu que o Afeganistão, desde a tomada do Talibã no final do ano passado, passa por grandes instabilidades e o país teve um retrocesso ainda maior nos direitos das mulheres que buscam trabalhar e estudar. Esse ataque suicida com a bomba aconteceu em um centro escolar, um centro educativo na cidade de Cabu, a capital, e vitimou 53 pessoas deixando outras dezenas de feridos. Portanto, o número de mortos pode aumentar. O que chama atenção é que desses 53 mortos, mais de 40 são mulheres, jovens estudantes, ou seja, que buscavam uma educação. Lembrando que desde a chegada do Talibã, muito se modificou. E aquelas mulheres que antes podiam estudar em escolas públicas e eram incentivadas, de certa forma, ao governo a ter maior participação na sociedade, foram privadas disso, exatamente, por conta dessas leis fundamentalistas implementadas pelo novo governo. Nesse sentido, a gente vê que muitas delas têm passado grandes dificuldades, exatamente, na sua recolocação na sociedade, e quando voltam não têm segurança para que possam exercer os seus direitos de maneira plena. Outra grande questão é relacionada à minoria étnica dos razares, que não, de certa forma, foram sempre atingidas pelo Talibã, e muitas dessas vítimas também fazem parte disso. Então, falam do genocídio que, de certa forma, tem acontecido por conta do Talibã. Os protestos pelas afegãs dentro do país e fora, nas comunidades afegãs por todo o mundo, continuam uma situação realmente muito triste e que as Nações Unidas têm investigado de forma mais próxima para ter uma certeza de quantos mortos e o que tem acontecido, já que o Talibã costuma passar os números de maneira alterada, exatamente, para não ter uma visão muito ruim do país no exterior. É algo devastador, mas a gente continua acompanhando e atualizando sempre o número de mortos, já que o número de feridos também é bastante grande. Luca, esse ainda era um dos poucos locais em que se permitia meninos e meninas no mesmo ambiente, né? Exato, era um dos poucos na capital, no interior do país. Essa perseguição às mulheres é maior ainda, então, muitas delas que trabalhavam ou até mesmo estudavam, seja no ensino fundamental, ensino médio, até mesmo universitário, foram privadas desse direito. A capital era um pouco mais liberal, mas a gente vê que nem mesmo aquelas que tinham essa autorização estavam seguras, porque esse ataque parece que foi ocasionado, alguns acreditam, pelo próprio Talibã e outros pelo ISIS-K, que é uma das vertentes, um dos braços do Estado Islâmico dentro do país, que tem uma visão ainda mais fundamentalista do que outros grupos, que querem exatamente colocar as mulheres em uma posição subalterna, uma posição de segunda classe e cidadãs, né? Que não tem destaque nenhum na sociedade. O que, a preocupação que isso causa não é só sobre a questão da segurança, mas também como isso vai desincentivar as tantas outras mulheres que estavam estudando, que querem estudar e agora vão preferir ficar em casa pelo medo de novos ataques como esse ou represálias pelos protestos, uma situação humanitária muito difícil que vive o país desde o Talibã retomar o controle do Afeganistão em agosto de 2021. Luca, e qual a repercussão de uma notícia como essa aí na Europa? Você que mora, conhece bem tudo por aí, se fala sobre esse assunto? Sai nas mídias, na televisão? Sim, tem se falado, inclusive eu já estive no Afeganistão, estive ano passado, pouco antes disso acontecer, e eu pude ver que apesar do país ter uma cultura totalmente diferente, já uma questão muito mais conservadora nessa própria questão da religião e também do papel da mulher na sociedade, ainda haviam alguns direitos. Estive lá antes do Talibã assumir. Nesse momento, a Europa faz pressão, principalmente na ONU, nos órgãos relacionados aos direitos humanos, para que averigue tudo isso que está acontecendo com as mulheres, que há várias notificações dizendo que os direitos delas estão caindo vertiginosamente, além, é claro, da violência contra a mulher, seja violência sexual ou violência física mesmo, e muitas delas sendo vítimas desses atentados, porque eles acreditam que a mulher ultrapassar aquilo que é determinado pela lei na sociedade, buscar trabalhar, buscar sua independência, é considerado um pecado, é considerado algo a ser punido, com uma visão barbárica mesmo da interpretação da própria lei islâmica, já que muitos islâmicos discordam dessas vertentes mais fundamentalistas. Aqui na Europa também temos acompanhado os protestos acontecendo, que estão acontecendo no Irã, um país vizinho ao Afeganistão, que também tem tido um levante popular, principalmente das mulheres, que têm querendo combater aquela polícia da moralidade, que acabou matando, segundo vários indícios, uma menina de 22 anos, Massa Amine, que não utilizava o rijab, o véu islâmico, de maneira correta. Portanto, nessas duas regiões, a queda dos direitos das mulheres tem sido considerável, mas o levante popular também acontece na medida do possível, porque nós sabemos que a repressão policial e governamental é muito forte também. É muito triste tudo isso, né, Luca? Vamos ver o que acontece daqui para frente, se alguma coisa pode ser feita, principalmente pela Europa, que tem mais poder de peso sobre essas regiões. Obrigada por enquanto, Luca. Um bom dia para você.